Desde janeiro deste ano, a Câmara de Vereadores de Caruaru vem passando por reformas internas. A readequação foi realizada apenas na parte da sede própria, já que somente a parte do plenário é alugada. O térreo, primeiro, segundo e terceiro andares foram readequados e houve a construção do quarto andar. As salas onde ficam os vereadores foram ampliadas e as normas de acessibilidade atendidas. Mas, já estamos no mês de outubro e a obra ainda não foi 100% concluída. Essa parte do térreo ainda está inacabada e o forço para o elevador da acessibilidade está sendo finalizado. O processo final é que a obra vai ser entregue e que na verdade a obra é um desenho administrativo, um desenho gerencial que visa economizar. A Câmara de Vereadores alugava outro espaço, pagava por outro espaço 5 mil reais e com essa nova reforma, com um novo local, projeto administrativo, com nova definição de readequação de toda a administração em um espaço mais amplo, vai economizar e vai trazer mais comodidade e mais eficiência para os servidores da casa. A obra foi estimada em 517.705 reais e 62 centavos. Porém, o contrato foi fechado em quase meio milhão de reais. De acordo com a assessoria da Câmara, alguns imprevistos fizeram com que um aditivo de mais de 200 mil reais fosse indispensável para a finalização do projeto. Este advogado especialista em direito público explicou que o atraso da obra não tem a ver com o aumento no valor. Não há nenhum impedimento que seja feito algum aditivo de valor, tendo em vista que quando ocorre algum problema na execução do projeto, então com relação a tempo não há nenhum problema. Este terreno, que fica localizado na Avenida Brasil, pertence à Câmara de Vereadores. Ele foi doado na gestão do prefeito José Queiroz em 2016 para que uma nova sede fosse construída. Mas, de acordo com o consultor jurídico da Câmara, uma obra no local ficaria inviável no momento, já que teria um custo de 10 milhões de reais. Para se construir uma nova sede, você tem que ter um lastro financeiro. Então, ou seja, a sobra do duodécimo que é repassado para a Câmara de Vereadores é colocada nesse fundo para se construir. Ou seja, a ideia de se construir uma nova sede não foi abandonada. O problema é que, nesse momento, não se tem um lastro financeiro para se construir uma nova sede. Nas ruas, as pessoas têm opinião dividida. Há quem ache a obra importante e há quem diga que o dinheiro poderia ser gasto com serviços prestados à população. É um pouco desnecessário, né? Para a população da cidade, com certeza. Eu acho que deve ter a reforma, né? O que a senhora acha importante? É importante. Bom, no meu ver, eu acho que não é tão necessário assim, né? Como eles acham que seja. Deveria economizar isso aí. Enquanto isso, só resta esperar um novo prazo para a finalização total da obra.